Deputado Marcelo Freixo. Essa é a primeira medida provisória, da segunda da questão ambiental a gente vai obstruir e tentar evidentemente o texto original. Agora, presidente, a gente precisa fazer uma reflexão mais profunda, deputada Maria do Rosário, dessa tentativa de criminalização da política que a gente vem sofrendo por base do governo. A base do governo Bolsonaro, a começar pelo próprio presidente, tentou passar um recado nesse último domingo de que não há governo porque ele está sendo impedido pela política. Primeiro que era importante dizer que Bolsonaro nada mais fez nos últimos 30 anos do que política. Ele foi deputado dessa casa, consegue se eleger por ser antipetista, que é verdade ele é, mas também se elege por ser antissistêmico, que ele nunca foi. Nunca foi antissistêmico, sempre foi subsistêmico, inclusive. Sempre participou de todos os acordos e funcionamento normal dessa casa. Sempre deputado aqui há diversos anos, com gente do seu partido condenada e que ele nunca se pronunciou. Sempre fez parte de um subsistema político e tenta agora se manter em campanha e não governando. Se não consegue governar é porque não tem proposta. Hoje o presidente Bolsonaro é impossível conseguir dizer como será o país daqui a dois anos. Qual é o projeto de país? Na educação não consegue ter projeto sobre o Fundeb. Na saúde é um caos. Não tem um ponto de avanço sobre qualquer projeto. Não tem governabilidade. E a proposta que vai para a rua é ancorada no que há de mais radical, porque fora isso, um setor grande que votou nele já está na rejeição, que passa de 30%, mas quem vai para a rua vai para dizer que o Congresso não presta, vai para condenar o Congresso, vai para generalizar e matar a política. Não gera governabilidade. Ou seja, tem como ponto de apoio nas ruas quem não apoia qualquer possibilidade de governabilidade. Não é um homem de consenso. Não é um homem de diálogo. Não é uma pessoa capaz de gerar uma república basada em contradições do que é tipo de democracia, porque governa com base de fanáticos. E é nesse sentido, a base do seu partido, que eu chamo de base do self, enquanto as votações mais importantes que estão aqui acontecendo estão fazendo self, e aí quem faz self olha para si e não enxerga o entorno. Essa é uma grande característica que tem a base do governo nessa casa. É preciso olhar o entorno, é preciso ter humildade, é preciso fazer um debate e é preciso representar um projeto do país, conviver com a oposição, porque assim diz a democracia. Nós, ao contrário do presidente, não temos saudade da ditadura, porque a gente quer uma democracia feita com diálogo e com responsabilidade. Senhor deputado Marcelo Freixo,